Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula, sempre trazendo as melhores notícias para vocês. E hoje, gente, se preparem, reta final, temos novidades para os aposentados, pensionistas e BPC Loas. Tanto outubro, novembro e dezembro, eu vou trazer essas novidades aqui agora. Antes, eu queria só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo, lembrando que o Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social da internet e todos os dias eu trago o Boletim Informativo aqui para você, para que você sempre fique por dentro dos seus direitos. Então, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha e vem comigo para ficar atualizado das principais notícias previdenciárias. Também aproveito para reforçar que quem precisar de um empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online seguro, de graça, então quem quiser chama, chama que a gente vai te ajudar, vai intermediar essa proposta aí junto ao banco para que você possa ter segurança, tudo bem? Recado foi dado, bora para as notícias, começa com a primeira novidade aí, gente, que é a respeito do ateste médio. O INSS resolveu voltar atrás e agora muitas pessoas que não precisavam fazer a perícia presencial precisarão e já começa agora em novembro, tá? Então, o ateste médio do INSS está passando por algumas transformações, eu vou explicar para vocês. Saiu aqui pela Folha de São Paulo, o INSS vai retomar perícia presencial para alguns tipos de auxílio-doença pós-alta de concessões. Gente, o presidente do órgão diz que abrir porteira com o sistema digital a teste médio era mais barato, mas agora o sistema precisa de correções. Então, o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, vai voltar a exigir a perícia presencial em pedidos de auxílio-doença para alguns tipos de enfermidade e para duas categorias de segurados. A mudança ocorre após o governo identificar um aumento significativo nos pedidos e nas concessões de benefício para esses grupos via teste médio, o sistema online que dispensa a perícia presencial. Abre aspas, a gente começa a ver comportamentos que merecem atenção, é como uma luz amarela. Fecha aspas, antecipa a Folha, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutti. Segundo ele, segurados que precisem recorrer ao auxílio por doenças do sistema osteomuscular e também do tecido conjuntivo, que é como dores nas costas e lesões em articulações, passarão a ser encaminhados automaticamente para a perícia presencial. Desempregados que ainda estão no chamado período de graça, em que se mantém o direito a benefícios mesmo sem contribuir ao INSS. Ou segurados facultativos que contribuem por vontade própria também precisarão passar pela perícia médica antes de ter o auxílio deferido. O Stefanutti nega que a decisão seja um reconhecimento tácito da administração pública de que o teste médio não deu certo. O sistema é uma das principais apostas do governo para poupar recursos na Previdência, cuja tendência de aumento de despesas é uma preocupação central para a equipe econômica. Segundo ele, no momento em que a fila de espera para perícias presenciais durava meses e gerava elevados pagamentos retroativos, o valor é calculado desde a data do requerimento inicial, a adoção do sistema foi um risco calculado. Abre aspas. Naquele estado de guerra, a teste médio é tipo abre a porteira porque é mais barato. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Quando começa a arrumar e ter melhora na perícia em número de dias, melhora na concessão, mais dados, nós temos a obrigação de aperfeiçoar o sistema. Seja para conceder melhor, seja para gastar o que é necessário, não gastar mais. Fecha aspas. Afirmou. Os requerimentos continuarão a ser aceitos pela teste médio, mas haverá ajustes no sistema para direcionar esses segurados ao agendamento presencial. Não há necessidade de nenhuma norma, diz o presidente, apenas mudanças operacionais. E a ideia é que a medida seja implementada agora nesse finalzinho de outubro para começar a funcionar de verdade nesse mês de novembro. Então, os detalhes finais estão em discursão. Uma possibilidade é que só algumas doenças osteomusculares sejam encaminhadas para a perícia presencial, focando naquelas com comportamento atípico, como parece ser o caso das dorsalgias, que são dores nas costas. Dados do Ministério da Previdência Social enviado à folha mostram que as dorsalgias foram a condição campeã de concessões de auxílio-doença entre outubro de 2023 e setembro, que foi o último mês fechado desse ano de 2024. Foram 185,8 mil pedidos deferidos para essa enfermidade, o que representa 62% dos requerimentos feitos aí no período. Em números de 2023, também já mostravam um aumento nas concessões de benefício por incapacidade para o grupo total de doenças osteomusculares. Levantamento feito pelo pesquisador Rogério, ex-secretário do Regime Geral de Previdência Social, a partir de informações do Ministério da Previdência Social, mostra que o INSS concedeu 452 mil benefícios por incapacidade em 2023, em casos que o Código CID, que é a Classificação Internacional de Doença, tinha relação com essa categoria. O número é 43,5% maior do que o observado em 2022. E o crescimento ficou acima do ritmo geral de expansão do benefício, que registrou no ano passado 2,2 milhões de pedidos concedidos, alta de 26,6% em relação a 2022. Então, a percepção do governo é que há um aumento crescente de requerimento de auxílio-doença por dorsalgia. Ao levar esse caso para a perícia presencial, a ideia é testar se esse comportamento foi provocado pela introdução da análise documental via teste médio. A expectativa é poder tirar as primeiras conclusões em até 12 meses a partir da mudança. Uma análise preliminar feita pelo INSS em abril também apontou que a duração do benefício para o CID de doenças osteomusculares era de 93 dias para concessão via teste médio, acima dos 82 dias observados a partir das perícias presenciais. Ou seja, o segurado acaba recebendo os valores do governo por mais tempo. Na maioria dos outros códigos, o quadro foi o inverso. Então, está aí a primeira mudança já a respeito do A Teste Médio, tá, gente? Lembrando que o A Teste Médio, você pode agendar, consulta e avaliar o benefício. O INSS lançou essa ferramenta para facilitar a concessão de benefícios, o aplicativo A Teste Médio, e essa inovação visa reduzir o tempo de espera e simplificar o processo de solicitação do auxílio-doença, tornando a vida dos segurados mais prática e também eficiente. Então, o A Teste Médio é uma ferramenta digital, gente, desenvolvida pelo INSS para agilizar a concessão do auxílio-doença, e esse benefício é concedido a trabalhadores que precisam se afastar do trabalho devido a uma condição de saúde que exige uma licença médica superior a 15 dias. Através do A Teste Médio, o INSS busca reduzir o tempo de espera e o número de visitas às agências, proporcionando uma solução mais ágil e mais moderna. O principal objetivo do A Teste Médio é acelerar o processo de solicitação do auxílio-doença. Com ele, o segurado pode solicitar a concessão do benefício de forma mais rápida e sem a necessidade de uma perícia médica presencial, em casos onde isso não é estritamente necessário. E a ferramenta permite que o trabalhador envia a documentação médica e receba uma declaração de concessão do benefício diretamente pelo aplicativo ou site MEU INSS. Então, para solicitar o auxílio-doença, é só você acessar o aplicativo ou site MEU INSS, não é necessário fazer login para iniciar o processo, seleciona a opção na página inicial, Pedir Benefício por Incapacidade, insira as informações exigidas como motivo do afastamento, se o mesmo foi ocasionado por acidente de trabalho, anexe os documentos necessários, incluindo a identidade, o atestado médico ou odontológico, e revise as informações fornecidas e finalize o pedido clicando em Enviar, tá bom? Atualmente, o ateste médio está disponível apenas para o auxílio-doença, outros tipos de benefícios oferecidos pelo INSS ainda não estão inclusos nessa ferramenta e a decisão de usar a ferramenta é particularmente vantajosa para casos onde uma avaliação médica detalhada não é requerida, proporcionando uma análise mais rápida e eficiente. Então, ele traz redução de tempo, simplicidade e acesso digital, tudo bem? Segunda informação, Ana, é verdade que a Justiça está liberando o benefício do INSS automaticamente? Sim, é verdade, começou agora no final de outubro, tá, gente? O INSS já lançou aí a ferramenta aonde quando você ganha uma ação judicial em casos de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, alguns TRFs, não são todos os tribunais que estão com o sistema ainda pronto, já conseguem, o próprio juiz tem acesso à ferramenta e consegue enviar informação para o INSS. Segundo a Previdência, teve casos que em um minuto após a sentença final em trânsito e julgado do processo, o benefício foi ali solicitado e aprovado no INSS. Então, em um minuto após a sentença. Então, está facilitando muito, trazendo agilidade, o que antes demorava muito tempo, né, depois que o juiz decretava aí o direito ao benefício, agora é só apertar um botão e o juiz consegue mandar informação para o INSS e liberar na hora o benefício para você, tudo bem? O retroativo continua como era. RPV, em até 60 dias o Conselho de Justiça Federal envia o pagamento para o TRF e o TRF tem um cronograma próprio aí para pagar. No precatório, pode levar até dois anos aí para receber, tudo bem? Gente, segunda novidade. Ainda entre esse mês de outubro, novembro e dezembro. Governo Federal sancionou a lei que institui a tarifa social de água e esgoto. Essa iniciativa beneficia famílias de baixa renda com desconto de 50% na prestação do serviço. Então, já é lei e começa a valer, gente. Já começou a valer, né, desde junho, quando foi publicada a portaria que é a lei número 14.898 que institui as diretrizes para a tarifa social de água e esgoto. E o que aconteceu é que o governo deu um prazo de 180 dias para as empresas que fornecem água possam atualizar o sistema para cruzamento de dados com o Cade Único. Então, pela legislação, a tarifa social de água e esgoto assegura um desconto de 50% sobre a tarifa aplicável à primeira faixa de consumo, observada as diretrizes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e o benefício vai incluir usuários com renda per capita de até meio salário mínimo e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, que é o Cade Único. Também terão direito famílias que tenham entre seus integrantes pessoas com deficiência ou idosas com 65 anos ou mais que recebam o benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS. Segundo o texto, para efeito do cálculo da renda per capita, não serão inclusos os valores recebidos do BPC ou do Bolsa Família. Nos casos em que a unidade usuária beneficiada deixar de se enquadrar nos critérios de elegibilidade, a família terá o direito de permanecer como beneficiária da tarifa social. de água e esgoto por pelo menos três meses e, nesses casos, as faturas referentes a esse período deverão trazer o aviso da perda iminente do benefício. A lei também prevê situações em que o usuário perde o direito à tarifa social de água e esgoto. Isso ocorre nos casos em que o prestador de serviço comprovar atos irregulares, como ligação clandestina da água e esgoto, intervenção nas instalações do sistema público de água e esgoto que possa afetar a eficiência dos serviços, danificação proposital, inversão ou supressão dos equipamentos destinados ao serviço, compartilhamento ou interligação de instalações com outros imóveis não informados no cadastro, incoerências ou informações inverídicas no cadastro ou em qualquer momento do processo de prestação do benefício. As residências que terão direito à tarifa social de água e esgoto serão classificadas automaticamente pelo prestador de serviço com base nas informações obtidas no cadastro único e nos bancos de dados já usados pelos prestadores. Ou seja, você não precisa solicitar o benefício, será feito um cruzamento de dados no cadastro único com a empresa de água e, através do CPF que é cadastrado na fatura de água, ele vai cruzar no Cade Único. Está lá no Cade Único e comprova que aquele CPF tem renda mensal per capita, já tem meio salário mínimo ou recebe BPC ou Bolsa Família, será incluso desconto já na fatura. Caso a titularidade esteja incorreta, ou seja, você é do Cade Único, mas a conta de água que você paga não é da sua titularidade ou na titularidade de alguém que faz parte do seu cadastro, precisa regularizar a titularidade, gente. Então regularize, tá bom? Porque no caso em que as unidades não forem identificadas automaticamente, você, usuário, deve dirigir-se ao centro de atendimento do prestador de serviço da companhia que fornece água aí na sua casa para cadastramento, com o documento oficial de identificação do responsável familiar e um dos seguintes documentos, que é o comprovante de cadastramento do Cade Único, o cartão de beneficiário do BPC, o extrato de pagamento do benefício ou uma declaração fornecida aí pelo INSS ou outro regime de previdência social, tudo bem? Então a lei, ela autoriza o governo federal a criar a conta de universalização do acesso à água para promover a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O objetivo é garantir acesso à água potável a todos os cidadãos, especialmente as famílias de baixa renda, tudo bem? E aqui diz que as empresas têm, então, até o dia 14 de dezembro para regularizar o sistema e começar o cruzamento. Então aproveita também para regularizar a situação da titularidade, caso a sua não esteja correta. E para encerrar, mais uma novidade válida aí, gente, o programa Acredita finalmente está disponível! O programa Acredita vai conceder linhas de crédito para beneficiários do Cadastro Único que querem se emancipar financeiramente. O governo federal lançou o programa Acredita, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado na grande vitória. É uma iniciativa focada em oferecer crédito para famílias em situação de vulnerabilidade social registradas no Cadastro Único. Então é uma oportunidade de emancipação financeira para as pessoas de baixa renda que querem empreender. O lançamento oficial ocorreu em um evento em São Paulo com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora nesse final de outubro. Essa ação busca expandir o acesso de crédito para pequenos empreendedores e trabalhadores informais promovendo o desenvolvimento econômico entre aqueles que mais precisam. Além disso, o programa inclui opções de negociação de dívida para microempreendedor individual e pequenas empresas possibilitando uma reestruturação financeira mais sólida para esses públicos. Então é uma nova iniciativa do governo federal que oferece crédito destinado a beneficiários do Cadastro Único com juros muito mais barato. O objetivo é facilitar o acesso ao financiamento ajudando essas pessoas a estruturar seus negócios e melhorar sua situação econômica. E para acessar o crédito o governo reservou mais de 500 milhões provenientes do Fundo Garantidor de Operação o FGO do Desenrola garantindo segurança para os financiamentos. Essa reserva de recursos permitirá que as instituições financeiras concedam o crédito com maior segurança beneficiando diretamente o público-alvo. Além disso, inscritos no Cadastro Único que desejam formalizar-se como microempreendedor individual poderão fazê-lo sem perder imediatamente o direito de participar do Bolsa Família. Essa flexibilidade permite que os beneficiários continuem recebendo o auxílio enquanto estruturam seus empreendimentos. Dessa forma, o Acredita se consolida como uma medida inclusiva promovendo o crescimento econômico de forma sustentável sem excluir quem ainda depende de programas sociais. Então, se você faz parte do público do CadÚnico você pode visitar presencialmente a agência bancária onde você possui dívidas ou onde deseja realizar o crédito. Acesse o site Acredita no Primeiro Passo se você estiver registrado no Cadastro Único poderá se inscrever online diretamente pelo site oficial do programa preenche o formulário de inscrição envia a documentação necessária guarda a análise do seu pedido e aí após aprovação você receberá aí o recurso conforme a condição estabelecido pela instituição financeira. As instituições que participam do programa fornecerão todas as informações detalhadas sobre os documentos exigidos assim como as taxas de juros e condições de crédito parcelamento disponível. Então aproveitem é uma grande vitória então essas são as novidades aí dentro desses três meses ainda tem muito mais por vir e eu vou trazendo pra vocês no dia a dia então acompanhe o canal é isso um beijo obrigado até logo e eu vou trazendo pra vocês no dia a dia